Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, analisando a Cruzeiro do Sul Educacional, neste final de semana a gente fecha todas as de educação do portfólio, Cogna, já analisado no canal, faltava justamente Dux e Cruzeiro do Sul, operação de ensino superior, grupo com tradição grande e forte qualidade no ensino, esse último, a qualidade no ensino, demonstrado na análise do segundo trimestre de 2022, com 350 mil prêmios expostos aqui, o primeiro trimestre com ativo no portfólio, então o tickerzinho ficou douradinho na capinha do vídeo, tomada de decisão explicada no primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição, o link para o vídeo, a gente vê a evolução do preço desde a última análise na tela, que passa a impressão de forte evolução, de precificação exacerbada no ativo, mas quando visto em conjunto das outras do setor que estão no portfólio, com a abertura do período desde o pré-pandemia, a gente vê que a operação é jogada no bolo do setor, com a evolução ali jogada, a proximidade da evolução do preço das outras, o que deixa claro o desconto versus o ótimo operacional financeiro entregue, muito mais causado por uma colocação de todo o setor no mesmo pacote, no mesmo bolo, é o que na minha cabeça faz zero de sentido. A evolução do presencial na tela para dar um pouco de cor, sem necessidade aqui de explorar cada detalhe da operação, uma vez que ela vem entregando resultados bem positivos e tem um preço ridiculamente descontado. A evolução digital na sequência, para o pause na tela também, para quem quiser dar uma olhada em ticket médio, por aí vai, receita líquida com crescimento de 12%, year on year, maiores aberturas na tela, sem muito a falar, na direita ali a gente tem justamente a explicação de cada uma das áreas, o EBIT ajustado com crescimento de 18,1%, com melhoria na margem, a margem vai de 29,7% no mesmo período do ano passado, para 31,3% agora, bem positivo, lucro líquido ajustado com crescimento de 110,9%, retirado os não recorrentes, como de costume aqui, está bem positivo, nada para observar mais, geração de caixa operacional robusta e com melhoria, 151,1% verso o meu período do ano passado, e nesse trimestre com um fluxo de caixa livre e positivo, então nada a observar, zero de questão para avaliar o resultado muito positivo, não exige muita explicação. A alavancagem da operação continua bem controlada, virtualmente estável numa vez de líquida sobre a BIT, ao mesmo nível da última análise do trimestre passado, como podem ver na tela, estava errado no relatório da gestão, eu tive que bater e ver qual era o certo, se era o trimestre passado ou esse trimestre, na tela o EBIT de 2022, para facilitar o batimento de alguém que venha a querer bater, se quiser bater o resultado, o dívida líquida e EBIT da Sintas é à vontade, como todos sabem, eu adoro o retrabalho, especialmente quando envolve matemática básica, então assim, fiquei super feliz com esse negócio de ter que descobrir qual era o correto, estagiário sempre ajuda. A operação se diz confortável com dívida e com endividamento e o caixa, então está avaliando oportunidades de M&A, de aquisição de outras operações, a gente vai ver como é que isso evolui, eles querem bem amarradinho, que é ótimo, mas a gente vai ver como isso evolui a possibilidade de compra de outras operações. A minha posição está aqui do lado, está zero preocupado com o ativo, a operação rodando em níveis historicamente positivos, especialmente no que tange margem bíblica, e alavancagem controlada, boa qualidade acadêmica e reconhecimento por essa boa qualidade acadêmica, com o preço do ativo completamente fora da realidade, muito mais por influência do receio com o setor, do que propriamente algum nível de racionalidade no que tange a precificação do ativo. Então, zero preocupado, se por algum acaso a gente tiver uma queda agressiva no ativo, vou continuar tocando fogo em dinheiro aqui dentro. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com o sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e análises que seguem aí no canal. Valeu galera, beijão!